Hoje é um vídeo muito especial porque no dia que está assistindo esse vídeo eu estou completando 25 anos e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para falar 25 coisas que eu aprendi nos últimos 10 anos e que eu falaria para mim mesma quando eu tinha 15 anos. Então vai ser uma retrospectiva e é bom para tanto quem já me conhece há muito tempo o quanto que chegou por agora, ver o quanto que eu mudei e o quanto que você também vai mudar e que, enfim, é aquele tipo de vídeo leve, bem íntimo, bem de amiga. Espero muito que vocês gostem e vejam até o final. Você é linda do jeito que você é. O seu cabelo não te faz mais ou menos importante, mais ou menos mulher. Ele é só uma parte de você e você não é só um cabelo liso, grande, batendo nas costas, batendo na bunda. Você é mais do que isso. Você é uma pessoa legal, gente boa e você não tem que provar isso para ninguém, nem se mudar para agradar outras pessoas. Seu corpo vai mudar muito, 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 muito. Você vai odiar muitas coisas nele, mas depois você vai aprender a amar ele com todos os defeitos que ele tem. Mas amar só mente por ele ser o seu corpo. Não se esconda atrás de uma lente de contato. Ela é um acessório, vai lhe ajudar a ter muito mais autoestima, mas não baseie a sua autoestima nesse acessório. Existirão pessoas que não vão gostar de você pelo simples fato de você ser quem você é. E tá tudo bem, você não tem que agradar todo mundo. Ninguém é obrigado a gostar de você e segue o baile. Você vai aprender que ceder numa relação não é se fazer submissa ou ser mais fraca ou ser menos feminista. Ceder te faz mais madura. Você combina sim com o cabelo loiro e você vai descobrir que você nasceu para ser loira, mesmo você repetindo em vários vídeos o quanto você sempre sonhou em ser loira, mas não podia ser por causa do seu tom de pele. Seu pai te ama muito, 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 muito. E tudo o que ele faz ou o que ele fala do jeito dele é uma forma de te proteger. Ele só quer o melhor para você. Você vai querer ter aquele tipo de relacionamento que tem mil fotos, que fazem vídeos juntos, que sempre aparecem juntos, porque você acha que esse tipo de relacionamento é um relacionamento perfeito, que tem declarações no Facebook, que tem declarações no Instagram, no YouTube. E você vai aprender que muito mais vale uma pessoa que tá com você nos seus piores momentos, que aceita os seus piores defeitos, que poderia estar com todas as outras pessoas no mundo. Mas você vai aprender que vale muito mais essa pessoa companheira que te apoia em tudo que você quer fazer do que um relacionamento perfeito de rede social que você vai aprender que os mais perfeitos nas redes sociais são os piores na vida real. Então valorize o que você tem, que lhe faz muito bem e que vai mudar você de dentro pra fora. Continua. Continua o que você tá fazendo, continua com seus sonhos, Continua com o blog, faz um canal no YouTube, não tenha vergonha, não se importe com o que as pessoas vão falar. Você vai ver que vai dar certo pelo simples fato de você ser quem e como você é. Não tenha verdades absolutas, você vai mudar de ideia muitas e muitas vezes e vai aprender com cada uma delas. O que as pessoas pensam de você não é um problema seu, é um problema delas. E é só isso. Você vai aprender a ficar sozinha, a estar sozinha e vai gostar da sua própria companhia. Você inclusive vai no cinema um dia desse sozinha e vai achar o máximo. Inclusive vai começar a querer programar viagem sozinha. Felizmente você finalmente vai aprender que nem todo mundo é seu amigo assim. Que muita gente só quer estar perto de você enquanto você tá bem, mas não melhor do que eles. E que as pessoas podem sim ser interesseiras, vingativas e traiçoeiras. Mas você vai sempre se lembrar de pessoas que sempre estiveram ao seu lado sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. E essas sim são os seus verdadeiros amigos e amigas. Você é romântica? Sim. Você gosta de anel de compromisso? Sim. Você quer bouquet de flores? Sim. Você quer pedidos românticos? Você quer viagens românticas? Você é romântica e os símbolos são importantes pra você. Não é essencial, mas é sim importante. Admita isso e pare de se fazer de durona e dizer que é besteira, que é frescura. Você gosta sim. Sua mãe está certa sobre essa pessoa. Essa pessoa não presta. Não importa o quanto você ache que não. Se sua mãe falar que a pessoa não presta, que ela não vale nada. Se sua mãe mandar você abrir seu olho em relação a alguma pessoa, abra seu olho. Você ama dançar. Ama. Independente de saber ou não. Você só não dançava porque você tinha vergonha do que as pessoas iam dizer ou como as pessoas iam te olhar. E você vai aprender a dançar, inclusive em público, inclusive na internet, sem se importar se as pessoas estão achando bonito ou não. Porque você vai ver que dançar faz bem pra sua alma. Para de beber. Sério. Para de beber pra mudar, pra virar outra pessoa, pra agradar os outros, pra entrar no padrão, pra fazer parte de algum grupo. Você não precisa disso. Você é muito mais legal sem uma gota de álcool. Você vai aprender que você vai começar a beber por gosto. Pra saborear a bebida, pelo momento, pela experiência. E não pra se transformar numa outra pessoa que, na verdade, você vai descobrir que é você mesma. E que você usava a bebida só pra dizer que você era mais felizinha. Para com isso. Acredite. Você vai amar acordar cedo, fazer dança, pilates e ir à academia. E vai achar isso o máximo. E vai acreditar pros quatro cantos do mundo que acordar cedo é a melhor coisa da vida. Você vai aprender que tudo que você mais odiava em você, que tudo que fez você ser uma pessoa que se achava inferior às outras, que tinha baixa estima, que achava que nunca ia chegar em certos lugares. E que tudo que você acha que é defeito em você, você vai aprender que vai fazer parte da mulher forte que você tá se tornando, que vai se tornar e que tudo isso vai servir pra você inspirar outras mulheres a também se amarem. Tudo que você não entende agora, nos seus 15 anos, nos seus 18, nos seus 20, nos seus 21 anos. Tudo que você tá vivendo e o que você ainda vai viver, você vai aprender que vai lhe dar bagagem pra ser uma pessoa cada vez melhor e fazer com que tudo que você viveu vire o seu propósito de vida, que é ajudar outras mulheres a enxergarem o seu mais alto potencial. Você vai descobrir que você é única e que você vai se amar sem maquiagem, sem lente de contato, sem um cabelo super arrumado. Você vai entender que a pessoa que tá com você, ela te ama do jeito que você for e não do jeito que você aparenta ser. E a melhor coisa nessa vida não é um relacionamento perfeito, é um relacionamento leve. Que você tenha um amigo que você possa contar nos seus priores momentos e que te conhece a fundo e que mesmo assim quer estar com você. E você vai descobrir cada vez mais que não precisa ter uma infinidade de amigos, que você não vai ser feliz tendo um milhão de amigos. Porque os poucos e bons amigos são aqueles que passaram por momentos difíceis com você, momentos bons com você e continuam ali o tempo todo do seu lado, sem mudar, sem te cobrar, sem pedir nada em troca e sem te decepcionar. Ah, silicone não vai ser mais uma prioridade na sua vida. Você ainda vai pensar sobre, mas não vai ser uma certeza, uma coisa que você precisa colocar. Você vai aceitar os seus peitinhos e o buraquinho entre eles também. Você vai achar lindo, vai usar até decote. Acredite, você vai usar decote. Confia em mim. E ombro de folha também. Você vai passar por muitas provações que você não vai entender o porquê que isso tá acontecendo. Mas lá na frente você vai aprender que tinha que ser dessa forma. Esse vídeo não era pra ser emocionante, não era pra eu chorar nesse vídeo. Mas eu sei que esse vídeo vai ser importante pra muitas pessoas. Assim como eu, queria ter ouvido tudo isso quando eu tinha 15, 18, 20 anos. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso mesmo não tendo 15, 20, 18 anos. São coisas que eu aprendi principalmente no último ano e que eu mudei muito em 2017. E que eu sou muito grata por vocês estarem aqui até hoje. Acompanhando todas as minhas mudanças e aprendendo junto comigo a ser uma pessoa melhor. É tudo isso e muito mais coisas que eu falaria pra mim com 15 anos, com 18, com 20. E se você tem essas idades ou não, ou se alguma dessas coisas serviu pra você, que bom. Espero que ele ajude. Mas uma das coisas que eu mais aprendi, eu acho que o que eu cresci em 2017, eu não cresci a minha vida inteira. E eu sou outra pessoa esse ano. Então se você me conheceu agora, prazer, você pegou a minha melhor fase até o momento. Uma fase muito mais leve, que eu me amo muito mais. Que eu tô cheia de inseguranças ainda, mas aprendendo a lidar com elas. E me importando menos com as cobranças das pessoas. Como, ai, você fala tanto de lente, por que você não tira essa lente? Gente, eu vou tirar a lente quando eu quiser. Quando eu achar que eu devo, quando eu achar que é importante. Porque eu gosto de usar a lente de contato. Eu sou míope, eu gosto. Mas a maior parte do meu dia eu parto sem lente. E o que eu mostro aqui pra vocês, ou nos stories, é um pedaço do meu dia. Eu não sou só isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eu não sou só o que vocês veem no Instagram. Eu sou muito mais. E talvez vocês nunca vão me conhecer 100%, porque nem eu me conheço 100%. Mas tenho certeza que a pessoa que vocês veem aqui, nas redes sociais, é completamente eu. E que tudo que eu use aqui, que eu fale aqui, que sirva pra você também compartilhar pra outras pessoas. E que através da minha mensagem, ou do seu dia a dia, você inspire outras mulheres. Sejamos mulheres que levantam outras mulheres e fazem uma sociedade melhor a cada dia. Se tem alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, que eu não ouvi quando eu tinha 15 anos, e que você provavelmente também não ouviu, manda pra ela. Compartilha pra quem você quiser. Se não quiser compartilhar, tiver vergonha, tudo bem. Eu entendo. Mas deixa aqui nos comentários coisas que você falaria pra você mesma há anos atrás. E que hoje faz toda a diferença na sua vida. Muito obrigada por estarem aqui mais um ano comigo. Espero vocês no meu Instagram, nos meus stories. Provavelmente eu vou estar viajando quando eu liberar esse vídeo. Então vai lá me acompanhar no Instagram. Ver meu dia a dia e ficar mais próxima de mim. Que a gente sempre bate um papo único por lá. Um beijo. Muito obrigada. Feliz aniversário pra mim. E é isso. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Tchau.